Agora, vamos falar do carnaval aqui do Distrito Federal? A governadora em exercício, Celina Leão, disse que o carnaval deste ano foi menos violento do que o de 2020 e 2019, apesar do registro de diversos esfaqueados. Os números foram divulgados na manhã desta quarta-feira de cinzas lá no Palácio do Buriti. Ao todo, foram 17 pessoas esfaqueadas durante os blocos, 10 deles no bloco do Raparigueiros. A polícia apreendeu 55 armas brancas e uma arma de fogo. Dos feridos, segundo a governadora, somente dois ainda estão internados e o estado deles não é considerado grave. Segundo a governadora, houve uma redução nos registros de violência de 49% em relação ao carnaval de 2019 e de 24% em relação à folia de 2020. Durante todo o carnaval, não houve registro de homicídios dentro dos blocos. Também não foi registrada nenhuma morte no trânsito aqui na capital. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do DF, até agora houve o registro de 404 ocorrências criminais. Foram 342 celulares furtados e 17 apreensões de drogas, entre outros delitos. Já o Detran do DF abordou 880 veículos. Dentre eles, 192 condutores dirigiam sob influência de álcool e 50 foram atuados por não possuir habilitação, 36 flagrados com a CNH vencida e 7 condutores presos em flagrante por embriaguez ao volante.